Música Despeço administrativo da comunidade IHR Capital Dili, Haneçam parte e ideou onde prevê-ne inundação IHR Capital Dili. Secretário Estado de Proteção Civil Domingos Mariano Reis Atolio Hirakne, Caratina sempre acontece inundação IH Capital Dili, Benira Udan Monorai, Tamba Comunidade Hariuma Rabatmalu, O de Takahoto, Bedalan. Tua Domingos Mariano, O programa Despeço, O se governo da comunidade ocupante espaço público IH Capital Dili, Contribui para a prevenção inundação IH Capital Dili. O que é 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 o que é. O que é 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 o que a gente vê que aqui estava, já está questionando e a gente seopeia. Ou seja, a gente vê que está aqui, quando a gente afeta o governo, sabe que ainda não está com o governo, então está. Então, eurem profeta a propósito. Então, meu filho, nos conhecemos que não haha. A gente lhe não sabe como sua resposta, e que informações estão online. Então, se você gostar, eles não me mostram e quando você está aqui no teste, você também tem que ser vulnerável. Depois de uma emergência, você vai ter uma comandação que você está aqui no teste, e você também tem que ser vulnerável. Quando eu vou estar aqui, você também tem que ser vulnerável, então você está aqui. O governante Nemos explica, é tempo para a proteção civil e serviço mutuo com o secretário de Estado Floresta no autoridade do município de Lili, segundo a Ayuan e a Forro Lolon e a capital de Lili, onde reduz desastres naturais. A proteção civil é alerta para a comunidade do município de medias ou do município de educação e redução do risco de desastres até que o município de atingir. Por isso, sejam os homens que estão em risco. Sejam os homens que estão em risco, não são os homens que estão em risco. Então, sejam os homens, os homens que estão em risco, os homens que estão em risco e não estão em risco. Então, sejam os homens que estão em risco, os homens que estão em risco e não estão em risco. Equipa IDA, Equipa Prevenção de Desastres do Néan, Láuel Haleu, baseado no mapamento do risco de desastres do Néan, Láuel Haleu, educação e redução do risco de desastres. Educação é tão séria. Então, a gente não é uma comunidade de Sida, a gente não é uma comunidade de Sida. Sida tem que ter a causa de desastres sérios. Se não é uma comunidade de Sida, a gente não é uma comunidade de Sida. E aí, quando cuidar uma monorela, sempre cuidar. E agora, a autoridade de proteção civil, não é? E aí, por esparso, não é para parar. E parece que na próxima semana, a gente se cuidar. E aí, a primeira é a comunidade de Sida. Nem medida de prevenção, não é mais aprovada. Do Decreto-Lei de Proteção Civil nº 1º para a Rihon do Aronês em Ida, atribui serviço à Secretaria de Estado de Proteção Civil à Prevenção de Desastres Naturais. Abraão Raul, Gêmen.